Vou mostrar pra eles aqui, gente Isso aí eu ia mostrar quando estivesse pronta, mas Já comprei, então eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a casa que eu comprei pra minha mãe Ó, pertinho da gente Do ladinho Tá vendo? Deixa eu mostrar Já tava em fase de acabamento Vem cá, meu amor Já tava em fase de acabamento, ó Tá vendo? Ela é bem grandinha Ela vai ficar doidinha Perto da gente, ó Cozinha, tá vendo? A sala é bem grande Ó Tem a cozinha Cadê? Tem uns quartos Aqui é um quarto, ali tem a abertura Aqui é um jardim de inverno Tá vendo? Aqui outro quarto Aqui é um banheiro E aqui Deixa eu ver se tem uns Aqui é o quarto dela, que é bem grandão Banheiro, daqui do meu pai, né Na verdade Ó Tá vendo? Bem grandinha Deixa eu mostrar aqui do lado de cá Eu ia mostrar quando estivesse pronto Mas faltam poucas coisas, ó Tem esse corredorzão aqui do lado também Que dá ali na sala E aqui Aí tem essa parte que dá a volta na casa toda Que aí a gente vai fazer a área de serviço Essas coisas todas O chope tá aqui Tá vendo? Chega aqui na cozinha Ela vai ficar doidinha, né? Não é? Pertinho da gente Meu pai já disse que não sai de lá Então eu fiz um acordo com ela De tipo assim Que ela passa Eles, os dois passam três dias aqui E os outros dias lá Aí ficam lá e cá Na vila e aqui Uma semana lá, uma semana aqui E vai depender deles, entendeu? Mas meu pai disse que o canto dela é na vila Aí ela também já combinou Que vai ficar lá e cá Aí ele também disse que vai ficar aqui e lá Quando tiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Mas é mais uma realização nossa Minha véia merece demais, sabe gente? Ela sempre quis Ela sempre sonhou Ter uma casa grande pra ela E eu não poderia E meu pai também não queria Que eu mexesse na casa da vila É daqui Fica lá e cá Eu fico lá e cá Na vila, lá e cá Agora imagine Mamãe De frente à minha casa Se isso vai prestar Mas tudo bem Gente, tô tão chateado com o Lucas Porque Eu tive o maior trabalho aqui De botar cada mudinha de planta E ele disse que tá parecendo Caso de véia Olha Vocês acham, minha gente? Um monte de planta, meu irmão O que é que tem, machos? Embaixo da cama tem um pá de jarro Gente, olha Vocês acham mesmo isso? Não tá lindo, não? Gente, menino O que é que tem? Menino, que filho da peste Olha Isso aqui tá a coisa mais linda do mundo É uma casa de vó, gente? Mas se for, tem nada, não Eita Dieta que me desculpe, meu amor Viu? Ai Chegou a boca d'água, não foi? Isso é chate Pronto Ai Tá agando pra olhar direitinho Isso é muito bonitinho Olha Pra quem já foi tão mastigado Eu tenho sim uma coisinha Um chamariz Entendeu? Nada Nada, nada Tudo, tudo Eu já fui É pior Viu? Mas é isso Tô molinho Tô molinho Mas eu tô Tô melhorando Tô molinho Molinho Tô molinho Molinho Tô molinho Tô molinho Tô besteirão Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu tenho um olho morto Eu sempre recebo mensagem aqui das pessoas Pedindo ajuda E quando meu coração E eu tô pudendo Eu faço Ajuda Mas existem pessoas que vêm E pedem ajuda E quando você quer ajudar com pouco Ou tipo assim Eu posso dar metade Ou eu posso mandar pra você a cesta Eu posso Entendeu? Aí Ah, eu pensei que você poderia fazer mais Ah, porque eu vi você ajudando tal pessoa Ah, porque Quando você pede alguma coisa a alguém Primeiro não é uma obrigação Isso que fique muito bem claro Eu toda vez quando eu queria pedir algo a alguém Eu pedia Se ela não pudesse me ajudar Ou se ela me ajudasse como ela tivesse condições Eu ficaria grato do mesmo jeito Tô conversando aqui Então, acontece muito na rede social Às vezes de O que é que eu tô querendo dizer? Que às vezes fica muito chato A gente recebe esculhambação Por não fazer do jeito que as pessoas querem Ou então Teve uma pessoa aqui que eu ajudei uma vez Essa história é bem interessante E consequentemente Ela continuou me pedindo Outras vezes Outras vezes Outras vezes Outras vezes Incessantemente Mas ela pedia de uma maneira Tipo assim Você tem a obrigação de me ajudar Você tem que fazer isso por mim E teve uma delas E teve uma delas que até colocou Eu vou publicar Que você só ajuda pelas caras Então é muito importante Às vezes Vocês ouvirem Pelo menos de mim Porque eu ajudo quando eu quero Quando eu quero Quando eu sinto vontade de ajudar Quando o meu coração Por isso que eu gosto de escolher pessoas na rua Olhar Quando eu sinto que a energia bateu Sabe Não Aqui eu vou botar pra fuder Vou fazer como tado Mas tem gente que se aproveita disso Pra ficar fazendo esse tipo E isso faz a gente desacreditar De ajudar pessoas sérias Que realmente estão aí com o coração aberto Querendo que a gente dê a mão E acontece muito isso Então vocês fiquem de olho Em todas as pessoas Que às vezes Vem falar com os artistas E usam isso Pra depois sair fazendo vídeos Sair fazendo Esculhambando Dizendo Não Não é assim Não é uma obrigatoriedade Não é como as pessoas querem Quando eu peço ajuda Eu peço ajuda E tipo assim Se a pessoa puder me ajudar Ok Se não puder Se não puder É um direito dela Então É muita maldade Você às vezes Vim na rede social da pessoa Conta sua história Aquilo isso Aquilo outro Se você não tem a resposta Que você quer Aí você já vai Difamar a pessoa Não Sabe Tem um tempo Pra cada coisa E tem pessoas Que você não quer Realmente ajudar Que o seu coração Não sentiu de ajudar Isso não acontece Isso não acontece Ih Fiquei pra carne aqui Isso não acontece Com você Na sua vida Então quem está Do lado de cá Se esforço Todos os dias Às vezes Não tem nem direito De resposta Quando uma coisa assim Acontece A pessoa vai lá E diz Não porque Ele parou Parou Não me ajudou Entendeu E aí as pessoas Não tem que fazer Tem que não sei o que A gente fica Vai chegar o momento Em nome do Senhor Jesus Cristo Com o poder Do Espírito Santo Que eu vou poder fazer Por muito mais Do que eu já faço Pelas pessoas Mas Cara Não faz disso Virar um peso E que a gente Sabe Não E tipo Vê como fala também Vê que fala com amor Fala com carinho Entende o tempo do outro Não usa isso Pra crescer Pra Eu fazia disso Que eu queria falar Sobre isso com vocês Eu digo não Hoje eu vou tocar Nesse assunto Que Que Tenha mais Tenha mais Mais carinho Mais respeito Mais O jeito de falar Nós somos seres humanos Também Entendeu Então é isso Ajudo com maior amor Mas quando meu coração sente Quando não sente Meu amor Sim E acontece muito também De pedidos Muito absurdos Pedidos absurdos Absurdos De você ficar De boca aberta De pedidos que Que quase ninguém faria Sabe E depois a pessoa Manda um e-mail Com desaforo Ah mas você não é isso Ah mas você Você não é isso Que você mostra Você não Eu digo meu amor Mas eu não sou isso Que eu mostro Porque eu não tô querendo Lhe dar um iPhone 8 Pro Max Entendeu Quando é uma coisa De saúde É alguma coisa Que você tem Quando seu coração bate Mas não é obrigação Não é obrigação Eu gosto de fazer Eu amo Se tem uma coisa Que eu gosto de fazer É contar a história Das pessoas Como vocês me veem Nas ruas E gosto de fazer Bem feito Tome Você mudar aqui A sua casa Mudar o seu negócio Sabe Arrumar um emprego Fazer Eu gosto de fazer E eu gosto De contar a história Eu tenho prazer Quando você me veem fazendo É porque eu gosto Que as pessoas assistam Entendam a história Sabe Mas é cada Meu filho É cada pedida Que eu fosse contar Pra você Mas é isso Então porque Me comoveu Porque as vezes Eu vejo As pessoas fazendo vídeo Falando dos artistas Isso aqui e o outro Mas vocês tem que entender Que existe um bastidor Também Existe a intenção Da pessoa Se ela não quer se promover Se ela não quer fazer Uma maldade Sabe Então Eu sei que É meio difícil Acreditar nas pessoas Que tem muitos seguidores Porque todo mundo acha Não, tá usando a gente Tá não sei o que Mas também Entenda que do lado de cá Existem pessoas Que também tem uma aversão Que não é que tá acontecendo Nada não Tá gente Só pra deixar claro São coisas que eu tava guardando Que chegam no nosso e-mail Que chegam aqui No direct E eu disse Não, qualquer dia Eu vou conversar com os seguidores Sobre isso Pra que também eles fiquem A par que essas coisas Acontecem Viu Agora vou ver Comer meu cuscuzinho Um pedido que eu achei Bem interessante Bem curioso Não, eu queria um silicone Porque eu quero ser blogueira Mas eu não me acho Sabe Eu queria um silicone Pra dar minha autoestima Não sei o que Eu digo Caramba Eu sei Cada um com os seus Cada um com os seus desejos Sabe Mas a gente fica meio assim Pô Se for um problema real De saúde E alguma coisa ou outra A gente Mas é isso É mais pra vocês saberem Chega as coisas aqui Queria muito Um dia eu vou poder Ser bilionário E dar silicone E dar bunda Da 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 mega ré Da o que Iphone O tempo todo Fé em Deus Esse dia vai chegar Mas por enquanto As minhas histórias São mais quando Meu coração bate Quando eu Sabe Quando diz Não, é pra ceia É um papo Que eu nunca tive Com vocês Sobre isso E espero que Vocês tenham entendido Que foi um Papo leve Só pra vocês saberem Todas as coisas Que acontecem Viu E Obrigado por me ouvir Aí Olhe Olhe como as coisas é Aí vendo aqui As mensagens de vocês Aí abri a mensagem Desse rapaz Aí achei bonito O jeito que ele falou Se você não lê Leia Volte pra ler Aí eu disse Eu vou olhar O que é que No que eu posso ajudar Olha o pedido dele Hudson Com o maior prazer Do mundo Meu amigo Eu vou Ver aí Qual é a caixa de isopor Não Eu vou mandar Direct pra você E você me disse Qual é a caixa de isopor Que você precisa Escolha uma boa Que dure Meu filho E obrigado Pela sua educação Obrigado pela educação Obrigado por entender Que não é uma obrigação E obrigado A sua mensagem Gostei demais Não tinha visto a mensagem antes Assim como várias Porque aqui Meu direct é assim Se eu passo um segundo A gente fica Sabe Se eu Resfiro Pra tomar uma água É sem mensagem Assim Então assim Acabei vendo a sua Agora E conta comigo Mandei um direct Pra você E é isso Educação Humildade Como falar com as pessoas E tudo acontece Chega Chega Enche o coração Sabe Chega Você tem tesão De fazer alguma coisa Você tem vontade De fazer alguma coisa Tá Então Hudson Resolvido Tchau